Agora nós vamos assistir aqui uma dança da menininha Ágata Fernandes Fosnevinique. O nome da música é Louca, Louca. Louca, Louca Louca, Louca Louca, Louca Acorde, chora, não corta a patroa Louca, Louca Acorde, chora, não corta a patroa Louca, Louca Cadê você? Que ninguém viu, desapareceu, nada sumiu, tá por aí tentando esquecer, o cara safado que te fez sofrer. Cadê você? O que se escondeu? Porque só você não te mereceu. Não existe em ficar esse mar, esse muro, esperar mudança em que não tem futuro. Deixa esse cara de lado, você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente por causa do seu passado, do que adianta chorar pelo leite derramar. Põe aquela roupa e o batom Põe aquela roupa e o batom A noite fica louca Esqueciente fica louca, louca, louca Acorde, chora, não corta a patroa Louca, louca Esqueciente fica louca, louca, louca Acorde, chora, não corta a patroa Louca, louca Obrigado.